Live Mundial FM É, dez horas e um minuto ao vivo em São Paulo para todo o nosso Brasil e a você que nos prestigia agora na Vibe Mundial estamos também na live de uma rádio mais falada do Brasil Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, bom dia Campinas maravilhosa Campinas está vivendo muita emoção muita gente linda em Campinas Pai Valdir, quando o senhor vai montar esse trabalho aqui em Campinas e toda a região de Campinas aguarda porque já está tudo pronto aí já um novo local aí Pai Valdir tem muitos clientes, muitos filhos maravilhosos que já está criando espaço para o Pai Valdir quando assim passar as pandemias passar todo esse nosso momento pesado que a gente tem que fazer a nossa parte usando máscara hoje eu estou usando um pouquinho de máscara para mostrar que também o Pai Valdir também está nessa mesma onda na prevenção da saúde usando ao vivo aqui a máscara porque é importante, né? distanciamento, usar para a gente poder melhorar logo sair desse momento com paciência muita gente ainda pegando o coronavírus muitos amigos que nesse momento famílias lindas que estão ouvindo o Pai Valdir já perderam suas famílias seus entes queridos e aqui eu desejo tudo aquele abraço fraterno para todos aqueles que perderam seus entes queridos maravilhosos porque não é fácil, né gente? mas a gente está com a cabeça erguida vamos logo sair desse momento tão pesado quero mandar um bom dia para toda a região de Campinas e dizer que logo o Pai Valdir vai estar aí com a escola com o trabalho de beleza a escola está tudo prontinho, viu? os professores, os alunos as pessoas fazendo matrícula e em São Paulo também vai ter a escola do Pai Valdir o que seria essa escola, pai? o que nós vamos aprender? vocês vão aprender porque eu estou trazendo pessoas preparadas da Nigéria para que venham morar com o Pai Valdir aqui em São Paulo para trazer informação educação e princípios sobre as nossas forças todo mundo fala do destino todo mundo quer saber do seu destino e a maioria aprende a cuidar dos seus orixás de uma forma que eu acredito assim quanto mais informação quanto mais preparo e entendimento você tem mais você anda melhor e esse final de semana o Pai Valdir fez um ritual muito bonito em São Lourenço claro com distanciamento com todo mundo com álcool em gel a família que veio comigo foram embora hoje de manhã tomaram o café e disse o Pai Valdir é muito maravilhoso poder ter o Senhor na nossa vida então eu agradeço a todos que vieram de longe do interior de Campinas Araraquara Sorocaba São Paulo Rio de Janeiro pessoas que vieram de longe não foi muita gente mas mantemos todo o quarto higienizado foi tudo com segurança correu tudo perfeito medimos a febre de cada pessoa que foi mantemos o distanciamento foi um almoço um jantar maravilhoso abençoado isso é muito importante quando a gente tem respeito e tem consciência eu quero dizer para as pessoas que estão aguardando o Pai Valdir que ligaram essa semana que fizeram o depósito certinho na conta que vai fazer suas consultas pode ficar sossegada que eu sei cada uma que essa semana ficou três pessoas para fazer ainda a consulta mas pode ter certeza que eu quero mandar um beijo para todos e dizer que ninguém do Pai Valdir fica esquecido e porventura que você tiver um momento que você queira uma consulta que você precisa de um banho tomar algumas precauções o Pai Valdir está sempre aqui com os telefones abertos de plantão a minha equipe recebe você com carinho os filhos do Pai Valdir as pessoas envolvidas no projeto no trabalho com educação e com respeito atende a todos Pai Valdir qual o telefone que eu poderia ter alguma informação por exemplo se você quer fazer depois que o Pai Valdir essas aulas práticas conhecer mais os orixás conhecer os búzios conhecer a sua espiritualidade saber mais como cozinhar o Pai Valdir está montando uma cozinha linda para ensinar com as próprias africanas as mães que vem como fazer as comidas corretas para o orixá o tempero certinho que você vai fazer o acaçá o acarajé gostoso como é que faz como é que faz o olé como é que faz o abará como é que faz os temperos as comidas para o xalá as comidas para imanjá as comidas para o xum as comidas para ibé o que é as divindades o que é o nosso lado esquerdo o nosso lado direito a nossa força o nosso destino é muito importante às vezes você por um pouquinho você está errando e não sabe mas Pai Valdir eu estou fazendo o certo você acha que está fazendo o certo mas está faltando para você um lugar que você tenha como cuidar melhor de você então se você deseja já se preparando para começar depois fazer essas aulas com o Pai Valdir com os professores que vêm da Nigéria são tudo professores bons são mães são pais formados na Nigéria que está vindo para cá para ensinar a tocar os tambores para ensinar as cantigas as rezas é maravilhoso viu quero agradecer todo o carinho como sempre eu tive a casa cada dia o Pai Valdir eu tenho família e isso é muito importante pessoas que não somam com a vida tem que ficar longe da gente eu estou em busca de pessoas que como o Pai Valdir que queiram crescer aprender e manter suas vidas e agora o nosso telefone vai tocar porque o nosso coração o amor de São Paulo que é a vibe mundial ela vai tocar na sua cidade na sua casa da onde você estiver de qualquer lugar da onde você chamar qual país você está qual cidade você está aonde você está está em São Paulo Ribeirão Pires Mauá está em São Paulo está no ABC está no estado de São Paulo está no Rio de Janeiro está na Bahia em Minas Gerais a nossa audiência é muito grande Caieiras Campinas São José dos Campos Araraquara Sorocaba chamam a atenção porque eu estou atendendo muita gente famílias que pegaram o coronavírus então evite faça a sua parte mantenha a sua distância use a sua máscara higienize a sua mão com álcool e gel não fica tocando nos objetos toma muito cuidado quando vai no supermercado respeite a ordem de chegada a ordem de entrada chegue em casa coloca direitinho uma garrafinha com água um sprayzinho que você põe lá um pouquinho de cloro passa nos pés para você antes de entrar tá bom não coloca a mão no seu sapato não coloca a mão nas suas vistas não passa a sua mão na sua boca no seu nariz evita contato o que nós podemos fazer eu tenho pessoas que eu consulto que eu atendo muito tempo eu quero agradecer a Deus nesse momento vocês lembram a Geisa veio aqui no programa ela tinha pegado o coronavírus graças a Deus já voltou para o hospital ontem estava comigo está maravilhosa só teve um pouco dos sintomas nem febre ela teve ficou 14 dias no resguarde já voltou na linha de frente aqui no hospital Oswaldo Cruz e assim tem muita enfermeira que tem carinho pelo pai Valdir e outra coisa que me chama atenção as mensagens das mulheres taxistas todas falam pai muito obrigado o senhor nos der essa força através da vibe mundial um abraço para nós com certeza não é só um abraço não é o respeito o carinho e sempre eu falo toma cuidado vocês que mexem com muito passageiro trabalha com muita gente toma todo cuidado tá bom meus anjos quero mandar um beijo para vocês todos taxistas homens mulheres lindos os caminhoneiros que eu tenho muito respeito a todos tenho muito filho os caminhoneiros muita gente que vem consultar com o pai Valdir a sua esposa a sua amante sua namorada não importa cada um tem a sua vida eu não gosto de julgamentos eu acredito assim quando você tem uma cabeça e que você precisa entender algumas questões da sua vida que é aquela pergunta que a gente faz né até quando que eu vou rezar até quando que eu faço tudo certinho e eu não ando pai Valdir porque é importante cuidar dos anciões dos ancestrais e das forças que Deus na geração da nossa mãe na barriga nos dá essa geração de nove meses então o conhecimento é muito importante Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM FM